Olá, queridas mentes que me ouvem! Hoje eu tenho uma proposta para você. E se você não está acostumado a exercitar a sua imaginação a seu favor, a minha proposta hoje tem a ver com isso. E aí você vai poder praticar isso um pouco mais. A gente sabe que é extremamente importante para a qualidade do seu sono e para a qualidade do seu dia seguinte, a maneira como você finaliza o dia hoje. Eu não sei se você já tem uma prática de algum ritual, alguma coisa que você sempre faz algumas coisas antes de dormir. Se você já tem, eu te proponho esta também para incrementar aí nas suas práticas. E se você não tem, eu tenho essa dica para dar para você hoje. Aliás, se você já faz alguma coisa antes de dormir, eu vou adorar saber aqui nos comentários o que você faz para ter um sono melhor, para se sentir mais calmo, para ter uma noite de maior qualidade. Vou querer saber, escreve aí porque pode ajudar alguma pessoa que está sofrendo e quem sabe a sua prática pode contribuir para a qualidade de vida dela. Se você não tem, é o seguinte, a gente vai fazer uma prática que tem a ver com o que a gente chama de imaginação ativa. Envolve acalmar o corpo e a mente para a gente conseguir fazer. Eu chamo essa prática de prática do dia seguinte perfeito. E como isso se dá? Quando se sofre muito com ansiedade, ou quando a gente está com o estresse muito aumentado, dias muito agitados, dias difíceis, é muito comum a preocupação ser aquilo que é mais prevalente na sua vida. A preocupação com o que vai acontecer no dia seguinte, a preocupação com tudo aquilo que você tem para fazer, preocupação com seus resultados, com as suas metas, né? Dependendo do tipo de trabalho que você tem. Ou preocupação com o filho, com uma filha, com um relacionamento. Os estados ansiosos fazem com que, inclusive, o motivo da preocupação e até aquilo que a gente cria como preocupação seja maior até do que ele é. Então, a gente precisa exercitar, dar as coisas do seu próprio tamanho, mas isso começa com a maneira como a gente gere o nosso pensamento. E, especialmente, a maneira como a gente finaliza o nosso dia e projeta o outro. E, por isso, eu queria te orientar nessa prática, exatamente porque eu tenho uma grande preocupação com o que o seu cérebro registra antes de você dormir. Isso é essencial. E, por isso, eu peço, antes de tudo, que você comece a observar tudo aquilo que você lê, ouve e assiste uma hora, duas horas antes de dormir. Seu cérebro registra muito bem as informações e se as informações que você tem são de medo, são de tensão, são informações de problemas econômicos, né? Ou uma conversa difícil, qualquer coisa dessa natureza, seu sono pode não ser um sono de boa qualidade e você pode ter pesadelos, né? Pode ter sonhos relacionados ao conteúdo daquilo que você viu. Além disso, uma outra coisa muito importante é que os olhos não veem aquilo que o coração não sente. Talvez você já tenha ouvido isso de um outro jeito, né? Mas eu quero falar desse jeito pra vocês. Você não é capaz de ver e assistir algo muito bom na sua vida se você não sente dentro de você que você é capaz disso, que isso é possível. O exercício de imaginação ativa, nosso exercício de dia seguinte perfeito, também tem isso como premissa. E como você vai fazer? Antes de dormir, é muito fácil a gente conseguir conectar com algum dispositivo, um celular, né? Muitas vezes o celular fica até no mesmo quarto, perto das pessoas, né? Perto das pessoas, até digo pra você não fazer isso, depois da prática você distancia o celular, desativa o wi-fi dele, né? Ou deixa em outro cômodo. Mas a princípio você vai procurar lá no busca do YouTube, aqui do YouTube, música para meditação. Vão aparecer várias opções, você vai escolher uma e colocar seu fone de ouvido pra não atrapalhar a pessoa que dorme com você. Se você dorme sozinho, tudo bem, mas você vai dar o play numa música que te agradar dessas, de música para meditação. Vai ser um instrumental, tem muita opção lá. E aí você vai fechar os seus olhos. Você vai fechar os olhos ouvindo a música e vai fazer três ciclos de respiração da maneira como eu vou te explicar. Você vai inspirar por quatro segundos, um, dois, três, quatro, parar e expirar livremente. Então vai ser para e expira livremente. Você vai fazer isso três vezes. Isso vai gerar um relaxamento, uma desaceleração mental e um relaxamento do seu corpo. Depois de fazer isso três vezes, você vai, durante a música, imaginar o seu dia seguinte perfeito. Você vai pensar nas pessoas que você vai encontrar, em como vai ser aquela interação, como você vai se sentir no dia seguinte, a maneira como você gosta de se sentir, né? Tudo aquilo de bom que você pode sentir. Você pode, se você vai fazer alguma coisa no seu trabalho no dia seguinte, você pode imaginar aquilo dando super certo, você produzindo aquilo que você quer, ficando alegre com aquilo, encontrando pessoas que você gosta, né? Tendo uma interação muito harmônica com quem você gosta e imaginar as sensações boas que você poderá sentir no dia seguinte. Você não vai, mesmo que venha em sua cabeça o medo de algo que você pode enfrentar, você vai cortar isso nesse momento. Você muda de pensamento na hora que isso acontecer e volta-se para uma sensação boa, sentindo e percebendo dentro da sua cabeça como é um dia seguinte, um dia perfeito para você e como será o seu dia seguinte perfeito, certo? Todas as pessoas que estão envolvidas no seu dia, que você fala no dia, todas aquelas interações perfeitas, sem nenhum ruído de comunicação. Tudo aquilo acontecendo da maneira que você gostaria, de tal forma que aquilo te deixe muito bem, te deixe feliz e que faça com que você termine um dia bem, certo? Observe detalhes, como você vai estar se sentindo, como você vai estar se vestindo, como você vai olhar para aquelas pessoas, até finalizar o dia da forma mais perfeita. Mesmo que na sua cabeça você acredite que isso possa não acontecer, que haja algum impeditivo, isso é uma prática imaginativa, tá? E eu quero que você faça isso no decorrer, no momento que você está ouvindo essa música, a música que você escolheu e você vai, desde a hora que você acorda até o fim do seu dia, você vai imaginar. E depois que você fizer imaginar o seu dia seguinte perfeito, você vai fazer três vezes a respiração da forma como eu descrevi. Inspira por quatro segundos, para por três segundos e respira livremente todo o ar, certo? Depois de fazer isso, você desliga aí o seu celular, põe distante de você e vai dormir, certo? Espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha com seus amigos ou com alguém que possa ser beneficiado com essa informação e reforço mais uma vez, se você tem alguma prática antes de dormir, coloca aqui embaixo o que você costuma fazer para ajudar as outras pessoas, porque a ideia aqui é a gente de fato compartilhar informação, compartilhar aquilo que gera crescimento e bem-estar na vida das outras pessoas. E se você não está inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, marcar no sininho aí para você saber quando outros vídeos forem postados e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!